Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas, 5 dicas top de como você gastar a energia do seu cachorro em dias de chuva, em dias que você não vai conseguir passear com ele. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. E agora vamos direto para essas dicas aí, dicas infalíveis na hora de dar gasto de energia para os nossos cães em dias de chuva. A primeira dica é, lógico, a mais simples aí que eu posso dar para vocês, que é a seguinte. Gente, em dias de chuva vocês também podem passear com os cães de vocês. Só muito cuidado com chuvas muito grandes, não, não é muito grandes, com chuvas muito fortes, né? Ah, tá uma chuva até que moderada, beleza, tem cachorro que adora passear na chuva. Só o grande problema que vocês vão ter aí, óbvio, que é o problema de vocês se molharem e dos cães de vocês se molharem. Então, se você vai ter esse problema aí, já se previne. Você vai com o guarda-chuva, então se é uma chuva mais tranquila, você consegue passear com o guarda-chuva. Se é uma chuva que você está sentindo que é um pouco mais forte, você põe uma capa de chuva. E nada impede também de você colocar uma capa no seu cachorro. Rafa, o meu cachorro não gosta de capa. Esse é um outro vídeo que vocês vão encontrar aqui também no canal, como que a gente vai ensinar a colocar a capa no cachorro. Mas não é isso que a gente vai passar aqui agora. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Brincadeiras. Vamos brincar com os nossos cães dentro da nossa casa pra gente interagir com ele. Então, isso vai gerar uma interação bem grande e isso vai gerar também um gasto de energia, tanto físico quanto mental no nosso cachorro. Porque você vai brincar, vai jogar bolinha, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. A terceira dica é introdução de novos comandos. Então, se o seu cachorro já sabe sentar, se o seu cachorro já sabe deitar, sei lá, se o seu cachorro sabe fazer qualquer coisa do tipo, o que você faz? Você vai lá, pega o seu cachorro, pega o seu petisquinho, pega o seu brinquedo, pega o que você vai recompensar o seu cachorro e você vai ensinar novos comandos pro seu cachorro. Ensinando novos comandos pro seu cachorro, você faz com que ele trabalhe, tanto fisicamente quanto mentalmente. Você pode também fazer estimulações mentais com o seu cão com muito enriquecimento ambiental. Então, você vai usar dos enriquecimentos ambientais pra trazer coisas que são de fora da sua casa, né? Na verdade, que são de fora, que são do comportamento natural do seu cão, do instinto primitivo, pra dentro da sua casa. E a quinta e última dica, que é uma dica fantástica, que eu uso muito, eu uso bastante, tá? Ela vai servir muito pra quem mora em apartamento, mas pra quem mora em casa também. Então, é uma dica que é a seguinte, você coloca a guia no seu cachorro, tá? Coloca, vai lá, coloca a guia no seu cachorro, só que dessa vez você não vai sair pra rua. Pra quem mora em apartamento, você vai fazer o seguinte, você vai subir e descer escadas. Subir e descer escadas vai dar bastante gasto de energia pro seu cachorro nesses dias de chuva que você não vai poder levá-lo pra rua. Então, vai lá e faz isso, sobe e desce a escada. Se você mora em casa e tiver escada na sua casa, não tem problema, faz isso também, beleza? Você vai dar um bom gasto de energia. Rafa, eu moro em casa, mas na minha casa não tem escada. Então, você vai simplesmente, somente passear com o seu cachorro de guia dentro da sua casa. É sério, tipo assim, você vai ficar dando volta dentro da sua casa, nos ambientes fechados, com o seu cachorro de guia. Você vai ver o gasto de energia que esse cachorro vai ter. Vai ser muito bom pra você e, além disso, vai te ajudar depois nos passeios de rua, beleza? Se você gostou desse conteúdo, já dá aquela curtida, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O que você faz nos dias de chuva pra dar um bom gasto de energia pro seu cachorro? Já comenta aqui embaixo. Se você quiser um conteúdo mais denso, uma aula exclusiva, eu preparei pra você, tá lá na descrição desse vídeo, tem um link, você vai se inscrever pra receber essa aula. Uma aula exclusiva que não tem no Instagram, não tem no Facebook, não tem aqui no YouTube. Você tem que se cadastrar pra receber esse conteúdo, beleza? Além disso, você precisa me seguir nas redes sociais, rafaleixo.doglion, tá? Pra você acompanhar como é que é o meu dia a dia com os meus cães, beleza? Gente, eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo com uma próxima dica.